Olá, boa tarde. Estamos falando aqui um pouco sobre o seminário de seis meses de balanço das ações e impactos na saúde provocados pelo desastre da Vale que atingiu o município de Brumadinho. Eu acho que dois aspectos são importantes de serem destacados. O primeiro é que esse desastre já provocou uma sobrecarga no sistema de saúde exigindo a contratação de mais de 80 profissionais, além dos que já existiam, com o custo de mais de um milhão e meio de reais por mês. Você tem um aumento no consumo de ansiolíticos, um aumento de 80%, de 60% no consumo de antidepressivos, ou seja, você tem um impacto na saúde mental dessa população. Você tem o potencial de um impacto nas doenças respiratórias, pela movimentação de cargas materiais e pela própria lama, além dos impactos, isso foi muito discutido, sobre as águas e o rio Paralperba e o solo. Além das alterações ecológicas profundas provocadas na vegetação, animais silvestres e por aí vai. Você tem a elevação de casos de dengue, isso pode estar relacionado também ao armazenamento de água e a alteração do ciclo de vetores, como também as próprias mudanças climáticas, e o impacto que atinge, eu acho que isso que é mais importante ser destacado, a saúde de toda a população de forma conjunta. Ao mesmo tempo, esse município tem uma tendência, vem apresentando uma tendência recente de crescimento da população, o que contraria as expectativas do que a gente já viu em outros desastres, ou dos municípios mais afetados. Você tem uma diminuição da população, e isso se deveu, em parte, até por conta da ação da própria Vale, em oferecer um salário de reparação para cada chefe de família, meio salário para cada adolescente e um quarto de salário para cada criança de uma família, acabou atraindo mais populações, mais pessoas para o município, além do conjunto de trabalhadores que chegaram nos processos de reconstrução e recuperação do próprio município. Então, eu acho que o mais importante ser destacado é que, além dos impactos imediatos em termos de óbitos das pessoas que até hoje ainda não conseguiram enterrar seus familiares, do impacto na saúde mental, dos problemas relacionados à água, solo, poeira, todos que nós vamos vivenciar, há um impacto social e econômico muito grande no município. Vamos continuar acompanhando essa situação. A Fiocruz, financiada pelo Ministério da Saúde, pelo DECIT, vai realizar um estudo de 20 anos de acompanhamento dos impactos na saúde dessa população, e nós estamos trabalhando junto com a Fiocruz de Minas para realizar um estudo para poder avaliar os impactos desses primeiros dois anos, e até comparar com a situação anterior, para a gente poder dimensionar os impactos no médio e longo prazo. Vou trazer alguns dados que são interessantes para a gente identificar quais foram as mudanças que, após o rompimento da barragem, tanto da Samarco como da Vale, que ocorreram, a primeira em 2015, e a segunda no começo do ano de 2019. Eu acho que, para além desses dois desastres que são característicos como um grande evento que ocorreu, o primeiro é considerado o maior desastre de mineração, rompimento de barragem e mineração do mundo, quando identificado a extensão territorial que ele atingiu, os danos econômicos associados e os danos ambientais que foram feridos. O segundo é considerado o maior acidente de trabalho atribuído no Brasil, com praticamente 240 óbitos confirmados, e pelo menos 22 desaparecidos até o momento. Dentro desse cenário, eu acho que a gente avançou pouco na capacidade de gestão e redução de risco de emergência e desastre no Brasil. Nós temos 24.092 barragens identificadas por pelo menos 31 órgãos, que são gestores e fiscalizadores, e atuam com barragens não só de mineração, mas envolvendo uma série de barragens, tipos de barragens diferentes. Dentro desse cenário, de 24.000 barragens, pelo menos, 85% delas ainda não tem uma categorização de risco. O que eu estou querendo chamar a atenção? Que essas barragens, a gente não tem como capacidade de gestão, a gente não tem identificado ainda no Brasil, qual é o nível de risco associado a essas barragens. Ou seja, eu estou identificando que a gente não sabe qual é o nível de integridade dessas estruturas, e se esses empreendedores que possuem essas barragens estão apresentando todos os critérios de fiscalização e compactuando com a legislação vigente até o momento. Também nesse cenário, 77% das 24.000 barragens não possuem ainda a identificação do dano potencial associado. Isso eu estou chamando a atenção, porque a gente não sabe qual é o dano potencial que existiria caso essas barragens venham a romper um dia. Mas, nesse cenário, a gente consegue identificar que, pelo menos, a partir de 2001, nós tivemos registrado no cenário brasileiro de rompimento de barragens, pelo menos 17 rompimentos de barragens que foram identificados pela Agência Nacional de Águas. E, dessas 17 barragens, a gente tem pelo menos 270 óbitos associados a elas. O que eu estou querendo chamar a atenção também é que, para além dos danos humanos associados diretamente a esses rompimentos, a esses eventos de desastres, a gente tem uma série de outros danos que podem vir a ser computados a eles. não só envolvendo danos ambientais, mas também uma série de danos econômicos associados a essa estrutura, que provém a essa população que tem ao redor dela uma série de benefícios econômicos. Não só de captação de água, como é o caso de barragens de armazenamento e usos, em gerais, associados a ela, mas também essas estruturas associadas à própria indústria minerária. Quando é registrado acidentes ou desastres envolvendo rompimento de barragens, essa economia que está associada diretamente e também outras economias que ocorrem, que orbitam nessa indústria primária, extrativa, seja ela associada ao agronegócio ou mesmo à mineração, elas tendem a sofrer perdas e danos associados, indiretamente e indiretamente. Isso leva a uma série de problemas socioeconômicos a essa população, que por vezes não são registrados pelos órgãos de defesa civil, que eles apresentam a sua atuação direcionada no curto prazo. Então, eles conseguem registrar quais são os danos associados a esses eventos. No entanto, uma série de outros danos, sejam eles ambientais, sociais ou econômicos, eles não conseguem ser capturados pelo sistema público de gestão de risco e desastre. Isso é muito importante para a saúde pública, a gente conseguir identificar quais são as modificações desse cenário de riscos, que se somam não só a esses danos socioeconômicos, mas também uma série de modificações ambientais que pode favorecer o adoecimento da população. Não só diretamente ligadas por envolver contaminantes químicos e processos ambientais que são danosos em si para a população, como a contaminação atmosférica, dos recursos hídricos e do próprio solo associado a esse meio produtivo, mas também ele pode desenvolver uma série de modificações ecossistêmicas, envolvendo alterações dos ciclos de vetores, dos reservatórios de doenças, e, portanto, você pode mudar o padrão de adoecimento dessa população. E a importância que a saúde pública tem é de identificar, através desses novos cenários de riscos, mas também conseguir organizar o setor público de saúde para estar respondendo a essas novas demandas, que podem vir não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo, por vezes até por anos, como é o caso do rompimento da barragem de Fundão, que ocorreu no município de Mariana, pela empresa Samarco, onde, pelo menos oito meses depois, a gente tem uma série de modificações do padrão do processo de saúde e doença, que ocorreram no município ajusante de Mariana, que se chama Barra Longa. Um município com pequena população, no entanto, ele sofreu diversas modificações ambientais, sociais socioeconômicas, que modificaram todo o processo de saúde e doença dessa população. A partir do rompimento da barragem da Vale, em 2019, a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão responsável por fiscalizar e gerenciar esses empreendimentos ligados à indústria minerária, ela alterou o fator de segurança atribuído a esses empreendimentos. Anteriormente, o fator de segurança era 1.1 e, atualmente, a gente está trabalhando com o fator de segurança 1.3. Isso gerou uma série de deformações no processo de gestão de risco, levando à identificação de outras barragens que não vieram a se romper ou não estão em risco de rompimento, mas, através dessa modificação do fator de risco, elas passaram a ser identificadas como barragens que devem ter maior atenção associadas a elas. E, portanto, a gente teve uma série de populações que foram afetadas diretamente por esses empreendimentos, não só mobilizando uma retirada, uma evacuação das áreas próximas dessas barragens, mas modificando todas as condições de vida que eles possuíam. Então, a gente tem casos como Nova Lima, Barão de Cocás, entre outras, que apresentaram essa ação direta do setor público, modificou as condições de vida dessa população, evacuando a elas áreas que são estranhas a esse cotidiano. E não só isso, as populações que estavam próximas a essas barragens passaram a viver com temor de rompimento, um futuro rompimento que pode vir a ocorrer. E também apresentou uma desorganização de todo o setor público, não só de saúde, mas também dos setores econômicos e ambientais, para estar respondendo a critério a essa modificação do fator de segurança de barragens. Legenda Adriana Zanotto